Ok, eu tenho certeza que hoje eu conquistarei diversos haters aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. E por que isso, gente? Porque eu venho aqui falar com vocês sobre atividade de perito judicial. Eu tenho visto nessas mídias sociais muitas pessoas perguntando, Poxa, quanto que um perito ganha? É fácil se cadastrar? Ou seja, antes de perguntarem o que demanda para que a pessoa possa atuar como perito, querem saber quanto ganha, se dá dinheiro. E não é por aí, gente. A atividade pericial é algo bastante importante, como eu mostrarei para vocês aqui. Vamos ver? Eu vou dar algumas dicas. Vamos consultar nosso amigo Google? É impressionante, mas a gente acha tudo aqui. Ao invés de abrir o dicionário, vamos perguntar o que significa perito. Perito, adjetivo substantivo masculino, que ou aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto, ou que tem experiência ou habilidade em determinada atividade. Se a gente verificar a definição aqui em um outro site, na Infopédia, é um adjetivo, perito é um adjetivo de pessoa que tem perícia, que é hábil, que é conhecedor, versado e experiente. Ou seja, para ser perito, não basta um diploma, gente. Você tem que ter experiência, tem que ter conhecimento formado. Se a gente voltar aqui na tela de pesquisa do Google, vai ter aqui a definição de perito judicial, essa definição da Wikipedia. O perito judicial é o técnico ou especialista que opina sobre questões que lhe são submetidas pelas partes ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos que auxiliam o julgador a formar a sua convicção. Daí a importância. Ou seja, ser perito, gente, não é simplesmente você responder as perguntas sem que você conheça a fundo esse assunto que está sendo discutido no processo, ok? Eu costumo, gente, se você já acompanha meu canal aqui no YouTube, eu dou diversas dicas para as pessoas que estão querendo ingressar nessa área, certo? Dicas de como se cadastrar, de como fazer uma proposta, o que é importante a considerar na hora de fazer uma proposta, como fazer uma análise de determinados contratos bancários e assim por diante. Ou seja, o meu objetivo com esse meu canal no YouTube é passar conhecimento, ajudar pessoas que tenham conhecimento, eu espero que tenham alguma experiência, mas que querem aclarear um pouco mais esse assunto, tá? Mas a dica de hoje, gente, a dica de hoje é realmente, é uma função muito importante, gente. Ser perito carrega com a pessoa, com o profissional, uma responsabilidade muito grande. Lembre da definição da Wikipédia. Você estará levando uma opinião técnica para o juiz, para que ele embase as suas decisões, tá? Então, pense bem, gente. Às vezes, vale a pena você aguardar mais um pouco, você refletir mais um pouco sobre em que área que você tem experiência, em que área você tem expertise, você tem habilidades para prestar esse tipo de trabalho à justiça, ok? Eu fico por aqui hoje, não me odeiem muito, tá, gente? Eu tô falando isso de coração. E caso precisem de alguma dica, basta me procurar, acesse o meu site ou deixe seus comentários aqui no YouTube, ok? Um grande abraço do Pedro Neto.